Não é de hoje que a Escola de Saúde Pública do Ceará constrói saberes e transforma pessoas por meio da educação na saúde. Em 30 anos de história, o equipamento já realizou milhares de capacitações das mais diversas. Foram cursos, oficinas, seminários, workshops, sem falar nas residências em saúde, hein? E é hora de saber um pouco mais do caminho trilhado pelos alunos que passaram por aqui. São trajetórias de sucesso e que nos inspiram a seguir em frente. E o nosso primeiro convidado é o enfermeiro Elieldo Souza. A relação dele com a ESP iniciou lá em 2022, quando o profissional participou do curso de aperfeiçoamento de referência técnica e vigilância do trabalhador e da trabalhadora. Elieldo, primeiramente, bem-vindo à estreia do nosso quadro. E o que mudou no seu dia a dia depois de passar pela capacitação? Ele transformou o nosso olhar em relação à saúde do trabalhador. Então, a partir do curso que foi implementado no município, a VISAG, a Vigilância de Saúde do Trabalhador. E dentro dessa implementação, com o apoio da gestão que nós tivemos, iniciamos um trabalho, né? Que foi justamente em procurar, mapear os nossos ambientes produtivos do município e dar atenção básica, principalmente dos colégios enfermeiros que estão atuando hoje. E reconhecer esses agravos relacionados ao trabalho. Bacana. E após a implantação do curso aí no seu município, que resultados vocês já conseguem perceber? Nós recebemos muitas notificações vindas do hospital relacionado a algum agravo relacionado ao trabalho. E da atenção básica, não. Isso foi um alerta, onde junto com o Sereste Kixeramubi, com o apoio do Sereste Kixeramubi, disponibilizamos uma capacitação para os profissionais da atenção básica, do Centro de Reabilitação de Fisioterapia aqui do município e do CAPS, né? E pessoas também da Vigilância Hospitalar que tiveram participando desse curso. E essa ação motivou para que os colegas profissionais pudessem, a partir daí, fazer, realizar essas notificações, a partir do quê? Das queixas que a gente recebe diariamente na atenção básica. Entendi. E quais são as perspectivas de agora em diante? Esperamos que possamos melhorar cada vez mais com essa implementação e o incentivo. A gente vai lembrando todas as reuniões que são feitas com a atenção básica, principalmente, vai relembrando e incentivando a importância que tem dessas notificações. É isso. Obrigada, Elieldo. Parabéns. E você pode ler mais sobre a trajetória dele no nosso site, espo.ce.gov.br. Até mais.